Meus queridos irmãos e irmãs, neste vídeo nós compartilharemos algumas mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a confidente católica Jennifer, Estados Unidos. Antes de começarmos, invoquemos agora com humildade, para que o Espírito Santo nos guie em todos os sentidos, incluindo o discernimento desta mensagem. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus inicia sua mensagem para nós dizendo, Muitos dos meus filhos pedem pelas minhas palavras, contudo quantos realmente vivem a mensagem do Evangelho. Em um momento que deverá ser de primavera, vocês começarão a perceber o calor seco do verão, revelando as rachaduras na terra. Os ventos rápidos e rodopiantes alimentarão incêndios que se espalharão rapidamente pela terra. Meus filhos, vocês adentraram o período sobre o qual venho advertindo há algum tempo, um período em que a linha divisória foi traçada, e está tão bem definida quanto a separação entre o mar e a areia. Vocês estão sendo ofuscados por duas formas de verdade, a verdade que o mundo quer que vocês vivam, e a verdade genuína que eu plantei em suas consciências, para que soubessem como eu desejo que vivam, pois eu sou Jesus. Existem aqueles que tentam intimidar o sol, a lua, e as estrelas, e manipular a minha criação, o meu plano. Essas são as mesmas pessoas que tentam decidir quem deve viver, e quem deve morrer, assim como fizeram comigo. Pergunto aos meus filhos, vocês estão modificando suas vidas e ações por medo daqueles em posições de poder, ou estão defendendo a verdade? Uma grande mudança está a caminho, meus filhos, pois o que foi roubado será devolvido, pois ninguém pode silenciar aquele que eu escolhi. A barragem do engano está prestes a romper, e quando isso ocorrer onde três rios se encontram, saibam que uma grande mudança está chegando. É hora de rezar como nunca antes. É hora de encontrar a alegria verdadeira neste tempo, pois ao buscar um coração jubiloso, a alma reconhece que o tempo na terra está passando. A esperança de vocês reside na salvação eterna. A esperança de vocês está escrita na mensagem do Evangelho. A esperança de vocês está no sacramento da reconciliação. A esperança de vocês está em me receber na Eucaristia. A esperança de vocês está na minha misericórdia divina. A esperança de vocês está em mim, pois eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, a esperança de vocês se perde, ela deixa de existir. Vocês precisam reconhecer o tempo em que estão vivendo. Vocês precisam vestir a armadura, pois a confusão está se multiplicando e cria uma neblina que ofusca a capacidade de reconhecer a verdade. Agora vão e prestem atenção, pois eu sou Jesus e a minha misericórdia e justiça prevalecerão. Eu digo aos meus filhos, cada um de vocês é um vaso da história, a própria artéria por onde meu sangue flui para e do meu sagrado coração. Eu choro, meus filhos, choro por este mundo perdido e fragmentado que se rendeu ao inimigo. A escuridão está cobrindo esta terra, pois as câmaras do inferno estão despejando-se sobre ela. O amor está perdido no meio dessa escuridão e muitos estão se voltando contra o próximo. Peço a meus filhos que permaneçam fortes e vigilantes na verdade. Aqueles que caminham com orgulho e corações arrogantes e por terem escapado da justiça nesta vida, a encontrarão no dia do juízo, pois o seu tempo de misericórdia acabou. Ai daqueles que prejudicaram meus pequeninos! Ai daqueles que buscam provocar a morte quando eu sou o autor da vida! Onde estão meus filhos escolhidos? Onde estão meus sacerdotes para guiar meus filhos na verdade? Onde estão meus sacerdotes para dizer ao mundo que a estrada para o inferno está se congestionando com almas que caíram na armadilha de Satanás? A voz do inimigo está ecoando pelas paredes de minha igreja. Quantos se marcaram com o sangue dos inocentes por medo? Quantos renunciaram à sua fé e confiança em mim pela falsa sabedoria do homem, ao invés do Criador do mundo, pois eu sou Jesus? Onde reside a sua fé? Eu lhes digo isso. Quando virem os remanescentes da minha igreja espalhados pelo mundo, estejam em paz, pois a vitória está a caminho e a hora do meu retorno está no horizonte. Agora vão em frente, pois eu sou Jesus, e estejam em paz, pois a minha misericórdia e justiça prevalecerão. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo em um momento em que nossa fé está sendo testada. Estamos diante de uma escolha difícil e essencial, seguir a verdade que o mundo quer que vivamos ou seguir a verdade genuína plantada em nossas consciências por Jesus Cristo. Em momentos de incerteza e medo, não devemos ser intimidados por aqueles que detêm poder temporal. Em vez disso, devemos defender a verdade eterna de Jesus. As mudanças à nossa frente são assustadoras, mas devemos manter a esperança. A esperança que reside em Jesus, em sua mensagem, na reconciliação e na Eucaristia. Devemos nos lembrar de que nosso tempo na terra é limitado e buscar encontrar alegria mesmo em tempos de provação. Sem Jesus, nossa esperança se perde. É hora de reconhecermos os tempos em que estamos vivendo e vestirmos a armadura da fé, pois a confusão está aumentando e ofusca a capacidade de reconhecer a verdade. Enfrentamos uma escuridão crescente neste mundo, uma escuridão que ameaça nos desviar de nosso amor ao próximo. Devemos permanecer fortes e fiéis, sabendo que aqueles que se desviaram de Jesus encontrarão a justiça no dia do julgamento. Por fim, devemos ter esperança na vitória que se aproxima. O retorno de Jesus está no horizonte, e embora a estrada possa parecer difícil, devemos confiar nele e seguir adiante com fé e coragem. Nossa fé não reside nas falsas promessas do mundo, mas em Jesus. Mesmo quando a igreja parece estar em ruínas, devemos lembrar que a vitória está a caminho. Vamos em paz, sabendo que a misericórdia e a justiça de Jesus prevalecerão. Amém. Rezemos. Jesus misericordioso, de quem a natureza é ter compaixão de nós e nos perdoar, não olhe para os nossos pecados, mas sobre a nossa confiança que depositamos em sua infinita bondade. Receba-nos todos na morada do seu sagrado coração, e nunca nos deixe escapar dele. Te imploramos por seu amor que une vós ao Pai e o Espírito Santo. Pai Eterno, volte seu olhar misericordioso sobre toda a humanidade, e especialmente sobre os pobres pecadores, tudo envolvido no coração mais compassivo de Jesus. Por causa de sua tristeza e paixão, mostra-nos a tua misericórdia para que louvemos a onipotência da tua misericórdia para sempre. Amém. Invoquemos agora com confiança a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Sois poderosa para nos salvar, nas necessidades e nos perigos. Pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe onde a necessidade for maior. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Amém. Amém.